E aí seus gods, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Franzotti. Rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês um conteúdo totalmente diferente. Tem muitas pessoas que me perguntam, né? Pô, Alan, quero melhorar no jogo, não consigo subir troféu, estou com dificuldades, eu só tô perdendo, eu pego cara de nível mais alto, eu não sei mais o que fazer. Então hoje eu vou trazer 7 dicas essenciais para que você se torne um melhor jogador. Então rapaziada, antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo de dicas, é muito importante deixar o seu feedback. Como? Deixando o seu like pra demonstrar aí se você gosta desse tipo de vídeo ou não. Dessa forma eu vou saber se eu posso trazer mais dicas pra vocês ou não. Também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho que é de suma importância. Nós estamos aí alcançando uma marca de 50 mil inscritos e essa marca só será possível com a ajuda de vocês, beleza? Então conto aí com a ajuda de todos, muito obrigado de coração. Antes de mais nada também, pessoal, vem aqui do lado esquerdo na loja. Coloca o código ALAN, né? Tem muita gente aí que não sabe que eu sou o criador de conteúdo oficial parceiro da Supercell. Coloca o código ALAN na loja antes de realizar qualquer compra. Lembrando, esse código desaparece de 7 em 7 dias e ele serve em qualquer um dos jogos da Supercell. Seja no Clash Royale, seja no Clash of Clans, seja no Brawl Stars. Apoie utilizando o código ALAN. Obrigado de coração a todos. Então, pessoal, vou colocar aqui algumas partidas da TV Royale pra ir rolando enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui. Não importa a gameplay, o que eu vou passar pra vocês são conceitos de extrema importância e que todos os jogadores de alto nível têm essa mentalidade, têm essa consciência. Então, prestem muita atenção nas dicas. Antes de mais nada também, é muito importante eu falar pra vocês e frisar, galera, que de nada adianta eu trazer essas dicas aqui e você tentar uma vez e falar Ah, pô, não deu certo. Essas dicas não funcionam. Tudo na vida é a base de você receber uma informação, absorver, tentar colocá-la em prática e ver como que funciona. Então, fiquem atentos aí que são dicas muito boas e essenciais. O número 1, na minha opinião, que vai te tornar um jogador melhor, a primeira coisa é memorize o deck do adversário. Isso é muito importante por vários fatores, né? O primeiro dos fatores é por passar a sua estratégia a partir disso, né? Nada adianta, pô, Alan, mas eu não consigo memorizar. Cara, você tem que trabalhar com a mente. O Clash Royale não é um jogo que você simplesmente pega o seu deck, coloca e fica jogando um monte de carta em campo. É um jogo de estratégia, onde você tem que pensar o que você vai fazer, a jogada do adversário, como que você vai conduzir. Pô, Alan, mas oito cartas são muita coisa pra mim. Então, eu vou te dar uma dica bem legal aí pra você memorizar o deck do seu adversário. Você não precisa memorizar todas as cartas. Você precisa memorizar as principais cartas. E como que você faz isso? A primeira dica é, preste atenção na carta principal dele de ataque. Então, por exemplo, qual que é a carta dele de ataque? É o Gigante Al? É o Corredor? É o Balão? É o Lava Round? É o Gigante? É o Gigante Elétrico? Não importa. Preste atenção na principal carta que ele tem de ataque, porque você vai ter que bolar uma estratégia na sua cabeça de como que você vai se defender dessa... Além disso também, outra dica é, memorize o feitiço principal que o oponente tem. Pô, ele tem tronco pro seu log bait, pô, ele tem bola de fogo pro seu deck de porcos. Você tem que ter isso em mente, porque se você não souber qual que é o feitiço que o cara tá utilizando, você não vai saber como você vai conduzir a partida. E a terceira parte que é muito importante de você memorizar o deck do oponente é saber quais cartas que ele tem pra defender o seu ataque, né? Então, por exemplo, pô, eu tenho um Gigante Elétrico, mas o cara tem Pescador, então eu tenho que tomar cuidado no momento que eu vou jogar o Gigante Elétrico. Quando eu for jogar, eu tenho que dar relâmpago, tenho que puxar com o tornado, enfim. Isso são apenas exemplos de como você pode memorizar e quais cartas são importantes memorizar no deck. Então, dica número 1, memorize o deck do oponente. Dica número 2, esse daqui eu diria que é uma das mais importantes que tem, que é o grande erro da grande maioria dos jogadores de baixo nível. Por quê? Porque as pessoas só sabem atacar. E o grande forte do Clash Royale, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a defesa. Busque fazer aí defesas com mais eficiência, sempre extraindo o melhor das cartas, né? Usando o tempo correto e o posicionamento correto, porque se você defende com eficiência, o seu contra-ataque, no caso, o seu ataque, ele vai ser muito mais poderoso. Então, busca defender mais do que ficar atacando. Tem muita gente que só sabe jogar as coisas na ponte. Pô, deu o Elixir, o cara dá na ponte. Claro, tem situações que você tem que jogar na ponte, porque, né, depende das variáveis do jogo, mas na grande maioria dos casos, você tem que priorizar a sua defesa, tá? Ataca com pouco, não precisa levar a torre de uma vez só. Tem muita gente que, sei lá, o cara joga de corredor. O que ele faz? Bate ali os 10 de Elixir, o cara joga. Bola em gelo, corredor, ele dá um predict de bola de fogo, pra levar a torre de uma vez só. Cara, o jogo acabou de começar, o jogo tem 3 minutos, trabalha com tempo. Joga só o corredor, pra ele chegar lá na torre e bater uma vez. Tá bom, vai trabalhando, defende, depois ataca de novo, defende, ataca de novo. Você não precisa só atacar, só atacar, só ficar atacando e tentar levar a torre de uma vez. O grande segredo do jogo é realmente você priorizar a sua defesa, beleza? O terceiro ponto, eu sempre falo isso nos meus vídeos, sempre falo isso nas minhas lives, jogue com paciência. Você tem que lembrar que o Clash Royale, por ele ser um jogo aí de estratégia, né? Podemos até, quem sabe, fazer uma analogia aí com um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez é um jogo que você tem que ter paciência, você tem que pensar mais antes de agir. As pessoas não pensam muito quando jogam Clash Royale, elas só agem, tipo, ah, vou jogar o corredor aqui. Ah, por que você tá jogando o corredor? Ah, porque ele chega na torre e bate. Não, você tem que pensar antes de agir, você tem que pensar o que você vai fazer. Veja, por exemplo, ah, sei lá, o cara jogou um dragão infernal de trás, veja aquela tropa vindo na sua torre e projete a sua defesa na sua cabeça. Imagine uma situação, pô, então tá vindo o dragão infernal ali, eu vou jogar um mega servo quando ele estiver mais ou menos nessa parte aqui, aí meu mega servo vai dar uns dois hits ali, já vai eliminar e vai ficar tudo bem. É de suma importância você jogar dessa forma com paciência, entender o que tá acontecendo e realizar a sua defesa ou o seu ataque com eficiência, beleza? Quarta dica, fique atento à rotação, né? E quando eu digo atento à rotação, não é apenas a sua rotação, e sim também a rotação do oponente, porque aí você vai saber quando que ele tá com aquela carta na mão ou não, né? Eu vou ensinar dois princípios muito bons aí pra vocês aprenderem sobre rotação. A primeira coisa é, você tem que ter em mente que o Clash Royale, todo mundo joga com oito cartas, isso é muito óbvio. Então, tem muitas vezes que eu vejo a pessoa, começa o jogo, ela olha pra mão dela, sei lá, ah, eu tenho aqui Torre Inferno, tenho Cavaleiro, tenho Foguete e Gangue de Goblins. Aí o cara joga um barril de Goblins na torre e ele fala, pô, eu não tenho tronco na mão. Beleza, mas o que você tem que olhar assim que começa a partida? Você tem que olhar as quatro cartas que você tem na mão, a quinta carta, que é a próxima, e você tem que imaginar que tem três cartas que estão fora. Como você conhece o seu deck, você sabe quais são essas cartas. Então, você sempre tem que estar priorizando e pensando nisso a todo momento. Pô, tá vindo um príncipe lá do cara, eu não tenho esqueletos na mão pra parar o príncipe, eu sei que o esqueleto não está na minha próxima carta. Então, o que eu tenho que imaginar? Ou eu vou improvisar com alguma outra carta, ou eu vou ter que ciclar o meu deck pra ter o esqueleto e parar o dash do príncipe, no caso, né? Isso foi só um exemplo básico. E a mesma coisa contra o oponente, né? No Clash Royale, pra você ter uma carta de volta na sua mão, você tem que jogar quatro cartas, né? Então, você vai jogar a carta, vai jogar uma, duas, três, quatro, e você vai ter essa carta novamente na sua mão. Então, é muito comum, por exemplo, você enfrenta, sei lá, decks de X-Bow ou decks de Corredor Cycle, né? Que são bem rápidos. O que que geralmente o cara faz? O cara joga ali a X-Bow, joga um esqueleto, joga um espírito, joga um tronco, e você vai devagarzinho, você fala, não, vou defender a X-Bow primeiro, depois eu vou defender no resto. O que que aconteceu? O cara vai ciclar a outra X-Bow e você não vai ter mais nada pra defender, porque ele ciclou antes de você, você não se ligou nisso, você não percebeu a rotação que ele fez. Então, isso te atrapalha bastante, tá? Então, é muito importante você saber a rotação do cara pra saber também quando que você tem que atacar e quando você tem que defender. Por exemplo, o cara jogou um corredor, você defendeu com um pescador. Então, isso é óbvio, você defendeu com um pescador. Então, é óbvio que, a partir do momento que você realizou a defesa, ele não tem mais nenhuma carta pra atacar. Porque, né, vamos colocar um exemplo aí que seja um corredor padrão aí, né? O cara acabou de gastar a carta dele de ataque e você conseguiu defender, é uma oportunidade que você pode aproveitar um ataque sim, porque ele acabou de te atacar, ele não vai te atacar de novo, e você tem um contra-ataque montado. Então, você já sabe a rotação dele, sabe a sua e sabe que é o seu momento de atacar agora. Então, é muito importante também a rotação. Quinta dica, essa daqui é muito boa também. Seja imprevisível no jogo. Não seja um cara previsível. Toda vez que o cara te ataca com cemitério, você defende com arqueiras. Vai chegar um determinado momento que o cara vai se ligar nisso. Ele vai falar, pô, toda vez que eu tô jogando cemitério, o cara tá defendendo com arqueiras. Então, na próxima vez eu vou agir dessa maneira. Quando você é imprevisível, seja no ataque ou na defesa, você tende a surpreender o adversário. O que é muito interessante, porque quando você surpreende o adversário, ele não espera aquela jogada e ele vai se perder naquele momento, porque ele não vai saber como fazer. Quando você defende com arqueiro cemitério, ele já sabe que você vai fazer aquilo, então ele já tem uma ação planejada pra aquilo. Mas, quando você troca essa ação, ele vai ter que bolar outra estratégia na cabeça dele, e dependendo ali do jogador, ele não vai ter tempo de pensar o que ele tem que fazer naquela situação. Então, ele pode se perder e você vai conseguir surpreendê-lo. Então, seja imprevisível, tanto no ataque quanto na defesa. Não seja repetitivo, não fique sempre fazendo as mesmas defesas, fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos ataques. Improvise, faça coisas diferentes e efetivas. O Clash Royale é um jogo que abre a imaginação, né? Porque você pode jogar cartas aí em qualquer lugar da arena, e as cartas têm diversas interações diferentes. Então, você pode sempre fazer uma grande jogada aí e surpreender o seu oponente, beleza? Sexta dica, essa é muito importante, e eu creio que poucas pessoas utilizam. Aprenda com os melhores. Aprenda com os melhores. Não pense que você é o rei do jogo, que você sabe tudo, porque todos os dias, eu tenho cinco anos aí de experiência de Clash Royale, já fui coach, já joguei mundial, já um monte de coisa, e até hoje eu aprendo coisa todos os dias no Clash Royale, porque o jogo é muito dinâmico e tem muitas interações. Então, sempre dá para você aprender coisa nova com quem manja muito, né? Procura aí, sei lá, você gosta de um determinado deck, procura quem que é o melhor daquele deck. Procura o cara que consegue extrair ou te passar as melhores dicas, uma visão de jogo diferenciada, para que você consiga imaginar e fazer jogadas melhores, melhorar como player, né? Assista as partidas aí da TV Royale, assista os jogadores de alto nível, né? Que disputam aí grandes competições. Perceba o que é feito em cada situação, como que ele reage em cada situação, como ele utiliza a mecânica das cartas, onde ele posiciona essa carta. Olha quando vem um determinado deck, o que que ele faz, né? Isso é muito importante. E dentro do jogo, galera, existe tudo isso, né? Está tudo aqui na nossa frente, ó. Se você vir aqui na TV Royale, tem diversas partidas aqui do Top Mundial. Se você clicar aqui na abinha, aqui, ó, em eSports, ó, várias competições sempre rolando, ó. CRL, Queso Cup. Isso aqui é só exemplos, tá, galera? Ó, né? O pessoal aqui, campeão mundial, assista esses jogadores e veja o que que eles fazem, como que eles jogam, né? Como que eles reagem em determinadas situações, que você vai começar a se tornar um grande jogador, né? Só jogar, só jogar o dia inteiro, não vai melhorar a sua gameplay. Assista e pratique. Teoria e prática tem que andar juntos, pra aí sim você conseguir o seu melhor resultado. E por último, a sétima dica, defina o seu plano, a sua estratégia o quanto antes. É muito importante você ter em mente o macro game, né? O que que é o macro game? O micro game, pra quem não sabe, é onde eu posiciono minhas cartas, o melhor tempo, isso é micro game. Macro game é o que que eu vou fazer nessa partida? Como que eu tenho que conduzir essa partida? Por exemplo, junte todos esses conceitos e coloque tudo em uma única página. O que que eu tinha falado pra vocês de memorizar o deck do oponente, a rotação, por que disso? Porque você, dessa forma, você vai definir a sua estratégia de como você vai jogar. Você vai pensar, pô, quando eu defender aqui essa determinada carta, eu vou jogar essa daqui no ataque, vou esperar com que ele jogue, sei lá, um exército esqueleto, vou dar um predict de tronco aqui. Você tem que planejar como que você vai derrotar o seu adversário. Não fica jogando só carta esperando acontecer um milagre, não. Pensa, imagina, monta a sua estratégia, né? Como eu disse na analogia do jogo de xadrez, um jogador de xadrez, ele não move uma peça por mover. Ele move uma peça imaginando uma jogada do oponente, como que ele vai, né? Como que ele vai fazer outra jogada em cima disso. Então, sempre planeja suas jogadas antecipadamente, defina o seu plano, defina a sua estratégia o quanto antes. Perceba se você tem vantagem ou desvantagem. Pô, eu tenho desvantagem de deck, eu tenho que jogar de uma forma mais segura e tenho que jogar no erro do meu adversário. Pô, eu tenho vantagem de deck, então, realmente, eu posso jogar aqui um pouco mais agressivo porque eu sei que ele tem poucas respostas pro meu deck. Isso é muito importante você ter em mente, galera, beleza? Então, rapaziada, essas foram as sete dicas pra você melhorar o seu jogo aí. Eu espero que você absorva todas essas dicas, entenda e coloque todas elas em prática porque eu tenho certeza que com a minha experiência de tudo que eu aprendi durante esses cinco anos aí como coach profissional, eu vou conseguir mostrar pra vocês aí um caminho bom. Claro, você não vai ter resultado do dia pra noite, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender, você vai ter que se dedicar. Se você quer realmente ser um jogador melhor, você vai ter que se dedicar de alguma forma. Não adianta você virar da noite pro dia, receber essas dicas e achar que você vai ser o melhor jogador do mundo. Não. Tudo é consistência, é trabalho, é aprendizado, é aos poucos, é passo a passo. Outro grande erro também que as pessoas cometem é o cara olha um jogador com oito mil troféus e olha ele com seis mil troféus e fala, nossa, eu sou horrível nesse jogo, olha os caras lá em cima e eu aqui embaixo. Não. Você não tem que se basear pelos outros, você tem que se basear pelo seu progresso, você tem que melhorar o seu progresso no dia a dia. De nada adianta eu ter seis mil troféus e querer ter oito mil, sendo que eu nem bati sete ainda, né? Então você tem que, por etapas, aprenda, melhore a sua gameplay, supere os seus recordes a cada temporada, perceba como os melhores fazem pra você replicar isso dentro da arena e você vai ver como você vai se tornar um jogador melhor a cada dia, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem muito like nesse vídeo aí, rapaziada. Eu bolei aqui diversas estratégias pra trazer pra vocês o melhor conteúdo técnico do Clash Royale brasileiro que você só encontra aqui no canal do Franzotti. Então deixa o like, se inscreve, obrigado a todos de coração, rumo a 50 mil inscritos, código Alan, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, fui!